Eu vou fazer um personagem que seja mais afeminado, pra criar um baque na cabeça desse povo aí hoje. Um cara de dois metros de altura praticamente. Entrei vestido de drag no negócio e começou a minha vida ali com aquele personagem. E esse personagem repercutiu muito na minha vida. Porque esse personagem abriu barreiras da minha vida, que eu jamais imaginei que eu iria abrir. Que foi a barreira de começar a conversar com todos como igual. E eu perdi o medo, eu perdi o receio, eu perdi tudo isso. Não deixei de ser homem, não deixei de ser conservador, não deixei de acreditar na família brasileira. Não deixei de acreditar que o homem tem que casar com uma mulher, tem que ser pai, tem que ter essa família. Também não deixei de acreditar que se um homem quiser casar com outro homem é um direito dele. Desde que ele não queira levar isso pra dentro da igreja, porque acho que ali é um outro campo que não pertence a ele. E assim é a vida, e isso me ajudou demais. E dali eu comecei a me tornar um comunicador.